Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. E o vencedor foi o... Tchutchu. Parabéns, Tchutchu. Você ganhou uma sessão gratuita. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. PicPay, cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólar, vai virar 195 e vamos tentar fazer aquele profite gostosinho. csgo.net, cupom CALVO. Ah, Saulo, por que o cupom é CALVO? Ah, o gringo quis alastrar. Então toma, Tchutchu. Depositamos 150 dólar para tu. Cupom CALVO jogou para 195. Irmão, uma tentativa. Olha que loucura. O Tchutchu tem um total de dois aprimoramentos na conta dele. O segundo aprimoramento fui eu que fiz para ele. Agora vamos tentar ganhar... A gente ganhou a Guts Slaughter para ele, né? Já tenho até a ideia de qual luva. Ranger Reps Slaughter. Terá que dá, guys? Terá que dá? O lucro já foi muito bom. Na verdade, aqui dava para a gente, inclusive, garantir o lucro maior ainda abrindo caixa. Mas vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos até 150 dólar. Caralho, a Guts ainda veio nova de fábrica. R$ 1.415. Mano, ele não tem nenhuma skin. Na verdade, eu vou só mais três tentativas. S mais duas. E aí eu vou garantir caixa para ele. Meu Deus. Eu não veio. Vou garantir caixa para ele fazer um negócio aqui. Caixa grátis, caixa grátis, caixa grátis. 153. Quanto que a gente precisa para abrir a... Falta 1,80. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 5, depois 4. Vamos garantir caixa coverage para ele. Ok. Quanto? Já foi mais 46 dólares. Vou vender uma das MAC 10 que a gente consegue abrir mais 5. Uma AK legal. Duas AKs legais. Tá lá, né? Um show de bola. Não foi porque veio umas... Mas aí, ó. Deu mais 80 dólares em skin para ele, velho. Ah, cara. Ele não estava com skin nenhuma, tá ligado? Agora ele está com uma faca de 236 dólares. Quase R$ 1.500 lá na Steam. E mais uma arranca de skin, pô. Posteriormente, se você quiser trocar essas skins aqui por uma luva, etc. Porra, dá demais. Olha, eu acho que no cálculo aqui geral da... Eu acho que fica bem próximo aos R$ 2.000 em skins para ele, velho. Tipo, só a faca é R$ 1.400. 1,415. 27. 68. 27. 69. 104. 24. 35. 56. 69. Aí, quase R$ 1.900. Que good! 375 dólares. A gente depositou para ele R$ 150. Para ele foi 100% lucro. Mas mesmo se ele tivesse depositado, seria mais de R$ 200 de puro lucro. Desconsiderando o valor depositado. Aí, ele está felizasso para caralho. Nem fudendo o quê? Conta bufada. KKKKK. Estava estudando aqui. Mano, que absurdo. Não tenho nada. Está lá, está feliz para porra. Aí, guys. É o seguinte, ó. A faca dele é essa daqui. E essas daqui vocês sabem como são dentro do jogo, né? A Glock, a Scout. Acho que vocês já sabem como é todas essas aqui dentro do jogo. Mas essa faca pode ser que tenha vindo com algo especial. Então, vamos inspecionar ela lá dentro do jogo. Nossa senhora! Caramba! Essa faca é maravilhosa! Cê é louco, irmão? Parabéns, meu querido. CSGO.net. Cupom Calvo. Uma tentativa apenas. Apenas uma tentativa de R$ 5 virou essa faca de R$ 1.500 para o inscrito. Factory New Gut Slaughter. E veio ainda com um pattern bem legal, né? Um pattern bonito. Ficou, pô, muito show de bola. Parabéns, meu querido. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Isso aqui é uma faca de quanto? É R$ 200, porque se a gente ganhar a faca, a gente tenta ganhar uma luva depois. A toa. Uma Gut Autotronica. Para mim, é a Gut mais bonita que tem. Ah, não. Tem a Gamma Doppler. Uma das mais bonitas. 5 doll, 1.7. 17 foi. Mano, se pagasse de primeira e eu abrisse o Provérbile Fair e tivesse ganho a Gangner com 0,5%, eu ia dar um leve choro. Mano, mas de todas as histórias, de toda a história dos depósitos na conta de inscritos, eu acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente ganhou na primeira tentativa. Então, tipo, não dá para riscar tanto assim, né? Imagina, todas as vezes só teria dado bom para 6, 4, 5, 6. Mas, tipo, os 6 que ganhariam, ganhariam uma Gangner de... Né? Oh, uma Gutzinha na moral, humildemente. Gente! Gente! E aí E aí